O Bapá chegou, o Bapá chegou, Marcelinho paraíba, ele é o oleador O Bapá chegou, o Bapá chegou, Marcelinho paraíba, ele é o oleador Casar, 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 esporte Bala falhou, foi Casar, 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 esporte Estádio agitado, bate o centro do campo Começa a correria, o esporte que tá jogando Olha quem tá chegando, vindo, parando tudo Librando todo mundo e deixando o time maluco Falta a corada, área agora o bicho pegou Batiu Marcelinho paraíba, de olho na bola bateu, é gol O Bapá chegou, o Bapá chegou Marcelinho paraíba, ele é o oleador O Bapá chegou, o Bapá chegou Marcelinho paraíba, ele é o oleador O Bapá chegou, o Bapá chegou Marcelinho paraíba, ele é o oleador Casar, 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 esporte Bala falhou, foi Casar, 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 esporte Estádio agitado, bate o centro do campo Começa a correria, o esporte que tá jogando Olha quem tá chegando, vindo, parando tudo Livrando todo mundo e deixando o time maluco Volta a porada, área, agora o bicho pegou Bate o Marcelo e o Paraíba, de olho na bola, bateu o eco O papai chegou, o papai chegou O papai chegou, o papai chegou O papai chegou, o paraíba, ele é o goleador O papai chegou, o papai chegou O papai chegou, o paraíba, ele é o goleador O papai chegou, o papai chegou O papai chegou, o paraíba, ele é o goleador Casar, 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 esporte Bala falhou, foi Casar, 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 esporte Chora lá Obrigado.